Oi amigos, tudo bem? Hoje vamos fazer uma massa plástica super fácil, colorida gente, com corante alimentício Vocês me pediram lá no meu Instagram, também nos comentários da outra massinha flexível branca Pediram para colorir com corante alimentício, já que vocês não encontram em todas as cidades esse corante para tinta Então eu vim fazer Ela é muito boa para você brincar com a criançada, aproveitar assim agora que está mais tempo em casa Mas também deve lembrar que não pode deixá-la fora de uma sacolinha, já que ela seca e fica bem dura como um biscuit normal Então faça, brinque à vontade com a criançada, dê para elas brincarem Se já curtiu essa dica, curte o vídeo e vamos aprender Em uma vasilha vamos colocar, eu vou fazer pouca massa gente, então eu vou colocar aí 100 gramas de amido de milho, tá bom? E cola branca você vai usar a metade, se você for usar 100 gramas de amido de milho, coloca 50 gramas de cola, tá? Vamos colocar óleo de cozinha ou vaselina, se você tivesse não, coloca aí duas colheres bem cheias de óleo de cozinha Coloca também gente, uma ou duas colheres bem cheias de vinagre, vinagre branco mesmo de álcool, tá? Que é para poder conservar o que você fizer com essa massa E a cola branca você pode usar caseira ou pode usar a que você compra mesmo Você vai colocar, como eu te disse, a metade do amido de milho você coloca de cola, tá? Então se é 100 gramas de amido de milho, 50 gramas de cola E aí vai ficar assim essa farofinha, não coloca mais nada não para não ficar molhada, tá? Demais é grudar nas suas mãos É só ir sovando agora que ela vai desbrudar, vai ficar na textura perfeita Se você colocar cola demais, aí você vai ter que colocar mais amido de milho E desse jeito não precisa, tá? Agora vamos acrescentar o corante alimentício que você encontrou no supermercado, na loja de festa E aí você pode tanto colorir essa massa com a massa de biscuit Ou qualquer outra tinta que você quiser fazer e não encontra o corante para tinta, tá bom? Claro que ele você vai gastar mais um pouco, já que ele não é tão forte igual o pigmento para tinta Mas é bom para as crianças porque não vai fazer mal nenhum se elas quiserem fazer essa massinha Pode dar para elas sem medo A única coisa que vai acontecer é que elas vão ficar com as mãos bem coloridas Mas depois é só lavar direitinho que sai tudo, tá bom? Olha só gente, agora é só sovar bem E a massa vai estar pronta para a criançada brincar ou para você fazer o que você quiser Deixar secar na temperatura ambiente que vai ficar sequinho igual o biscuit, tá? Não vai rachar, não vai quebrar, vai ficar bem lisinha Prontinho, já sovei bastante, a cor já pegou em toda a massa Ela já está pronta, bem maleável, só fazer o que quiser Pode abrir com rolo ou fazer com a mão mesmo Olha só que linda que ela fica Faça nas cores que você quiser com corante O corante é baratinho, 1,50 você compra um potinho de corante Dá para fazer muita coisa com ele E assim gente, quem está esperando por aqueles mais de 21 tutoriais Aguardem porque já estão todos prontos Eu só estou finalizando o vídeo Mas logo eu vou postar mais de 21 tutoriais Feito com embalagem de plástico, tá? De shampoo, de amaciante, de sabão Tudo que a gente tem em casa Se já curtiu essa dica de hoje Compartilha com os amigos para que eles façam e brinquem com a criançada Ou para eles mesmo, se não tiver criança Fazer também, aí, bijuterias ou pecinhas que quiser Se inscreva no canal se não é inscrito E me acompanhe no meu Instagram Beijo meus amores e até o próximo tutorial Beijo!